Ana Hickman presa? Bom, pelo menos é isso o que seu ex-marido quer, o Alexandre Correia, e ele foi até a justiça pra pedir a prisão da ex-companheira. Bom, pessoal, vamos entender tudo o que vem aqui, né? Gente, as informações são do Léo Dias e do portal Notícias da TV. O que acontece é que, segundo o Alexandre, estaria combinado com a Ana Hickman por meio da própria justiça para que ele ficasse às férias com o filho o pequeno Alesinho, dos dias 3 ao 10 de janeiro. E então os pais do Alexandre, no caso os avós da criança, iriam buscá-la às 9 horas da manhã e devolvê-la às 18 horas do dia 10. Quando foi no dia 3, os avós foram buscar. Por que não o Alexandre, né? Porque existe uma medida protetiva da Ana Hickman para com o Alexandre, então o Alexandre não pode chegar perto da Ana. Então quem buscaria a criança para ficar com o pai seriam os avós. Os avós foram até a residência da Ana. Quando foram solicitar para que a criança viesse com eles, a Ana negou. Disse então que iria viajar para a praia com amigos e que a criança iria junto. A Ana somente autorizou um cafezinho da tarde dos avós com a criança e por conta disso o Alexandre Corrêa ligou diversas vezes para o 190 para prender a Ana Hickman em flagrante. Ele também tentou contactar o conselho tutelar, mas segundo ele as ligações foram interrompidas. Ele não conseguiu prosseguir com a solicitação. E então o Alexandre enviou um documento para um juiz que está cuidando do caso e ele requer a prisão em flagrante da Ana Hickman por ter descumprido uma ordem judicial. Também é citado aqui uma alienação parental. Então pessoal, aqui o Alexandre Corrêa está revoltado com a Ana Hickman por ela não ter entregado o seu filho aos avós paternos para passar ali um período de férias de sete dias com ele. A Ana, por sua vez, enviou uma nota escrita pela assessoria para o portal Metrópolis pelo menos foi onde eu peguei essa nota aqui e ela explica que não é bem assim. Segundo a Ana, realmente existia um acordo entre ela e o Alexandre na justiça para que ele ficasse do dia 3 ao 10 com a criança porém estaria bem claro que isso só aconteceria se não tivesse algo programado anteriormente. E segundo ela, o seu advogado já tinha ligado para o advogado do Alexandre e combinado de mudar a data das férias. Vamos ver aqui o que é dito. A decisão judicial determinou que o período de férias de Alexandre Hickman Corrêa com o pai fosse entre 3 e 10 de janeiro, se nada fosse programado anteriormente. Levando em consideração que as férias de Ana Hickman estavam previamente programadas entre os dias 3 e 7 de janeiro, foi então acordado entre os advogados de Ana Hickman e Alexandre Corrêa, Dr. Guilherme Valderato e Dr. Ardiva Carla Bueno Nogueira, respectivamente por telefone no dia 22 de dezembro, a transferência do período para os dias 9 a 17 de janeiro. A determinação será realizada conforme alinhada entre ambas as partes. Então, segundo a Ana Hickman, o Alexandre estaria mentindo. Segundo ela, a data havia sido mudada, por quê? Ela saiu de férias ali da Record, do dia 3 ao 7, e ela queria ficar as suas férias com o filho. Então, ela disse assim, ó, eu quero aproveitar as minhas férias com o filho, você pode ficar com a criança em outra data. E segundo ela, teria sido acordado entre o advogado dela e a advogada do Alexandre para que mudassem a data para o dia 9 a 17 de janeiro. Ela disse que houve uma ligação no dia 22 de dezembro, ou seja, se tem essa ligação gravada, se ambas as partes concordaram, aí a Ana está com toda a razão e o Alexandre estaria totalmente errado em pedir sua prisão. Mas, se não houve esse acordo, o que pode ter acontecido, e aí eu estou supondo, assim, pode ser que o advogado da Ana disse isso e a advogada, de repente, não concordou ou concordou e disse que ia falar com o Alexandre antes. Tem algo de errado aí, vamos aguardar. Tem que entender o porquê que a Ana Hickman está falando uma coisa e o Alexandre ou outra. Ou o Alexandre está errado, mentindo, ou a Ana está errada e mentindo. Uma das partes está mentindo. Quero saber suas opiniões, o que vocês acham a respeito. Obviamente que vamos aguardar tudo até o final do caso para trazer mais informações para vocês. Então, se você quiser saber o restante desse caso, e ainda há uma possibilidade de prisão da Ana Hickman, viu? Então, aguardem porque muita coisa está por vir. Então, pessoal, se vocês quiserem continuar acompanhando, continuem ligados aqui na página para não perderem absolutamente nada. Muito obrigado, até uma próxima e tchau!